Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, já foi muito dito neste debate sobre a proposta de lei que está em cima da mesa, dizer que acompanhamos na altura em 2012 as alterações que se fez para aquele lado eleitoral impondo estas regras e por coerência apoiamos que elas agora passem a definitivas, respondendo ao concreto da situação vivida num arquipélago com várias ilhas, na lógica de representação de cada uma das ilhas, mas também de um círculo supra-ilhas, um círculo que vai ser regional, que possa garantir essa proporcionalidade e a representação da pluralidade das opiniões dentro da Assembleia Legislativa e por isso nada a acrescentar ao que foi disso, concordamos com a argumentação em cima da mesa, votaremos a favor para que fique definitivo aquilo que já mereceu um largo consenso e foi bem aplicado em 2012. Obrigado. Obrigado.